Uma funcionária da Santa Casa de Franca ficou gravemente ferida depois de ser atropelada na esquina do hospital, depois de uma batida entre dois carros. Um dos motoristas passou no sinal vermelho. Eu estou dizendo para vocês, gente, que a coisa está difícil, né? É o que você vai ver agora nessa reportagem. Olha aí, olha como é que foi o acidente. Olha a pessoa ali na calçada que não tinha nada a ver com esse acidente, ela indo para o chão. A imagem é impressionante, né? Solta a reportagem, vamos ver. Nós temos imagens de câmeras de segurança que mostram aí um semáforo, um cruzamento da rua Voluntários da Franca com a rua Padre Anchieta, no centro da cidade, esquina da Santa Casa. Um carro escuro, um carro chumbo, ele avança um sinal vermelho, dá para ver na imagem que o sinal está vermelho para ele, quando é atingido na lateral por um carro branco. Com impacto, o veículo roda, bate no semáforo e, na sequência, atinge uma pessoa que estava na calçada. Um homem que estava junto com essa mulher chegou a puxar a amiga e, por pouco, ele também não foi atingido. Essa mulher sofreu ferimentos graves na perna e tudo isso registrado por câmeras de segurança. E aqui no local do acidente, os carros ainda batidos. Esse é o veículo do motorista que provocou o acidente. Aqui ele está com a frente amassada. De um lado nós não vamos mostrar porque tem ainda muito sangue. E na lateral do veículo, olha só, a parte traseira está amassada acima da roda. Por quê? Foi essa parte do carro que bateu no semáforo. O semáforo é esse que controla o fluxo de veículos aqui no local e ele ficou assim, com a estrutura pendurada. Então, por enquanto, perigo para os motoristas que passam aqui pelo local. A via está interditada nesse quarteirão, ao lado da Santa Casa, até a retirada dos veículos. E ali, no cruzamento, está o carro branco, o carro de uma senhora, de uma mulher, ele que ficou com a frente bastante amassada. Olha só, o carro que está com a lataria danificada ainda, parado aqui no meio da rua Padre Anchieta, próximo à Santa Casa, esperando ainda a chegada da polícia militar. Eu moro aqui na rua e, de repente, eu senti aquela batida imensa, um carro em alta velocidade. E aí, a moça que estava a pé... Logo, já ouviu os gritos da moça. Ela sofreu ferimentos graves na perna? Parece que sim, eu não estive assim perto, mas pelo relato das pessoas, sim. Como é que é para a senhora passar por um acidente como esse? Horrível, horrível, eu nunca passei por isso, estou abalada. Até dirige com uma certa cautela, né? Graças a Deus, você vê que o meu carro não saiu nem do lugar, eu estava devagar. Essa jovem que estava na calçada e foi atropelada é uma recepcionista da Santa Casa. Ela sofreu ferimentos graves na perna e passa por cirurgia. O motorista do carro que provocou a batida não quis gravar entrevista. As imagens das câmeras de segurança serão fundamentais nas investigações desse acidente. Graças a Deus que tem as imagens para comprovar, né? Então, gente, olha, é um cruzamento movimentado, você está na esquina de um hospital. Eu não consigo, eu estou pensando aqui, o que se passa na cabeça dessas pessoas? Por que é tanta dificuldade de respeitar uma sinalização, gente? Por que é tanta dificuldade de parar? Sabe? É distração, aconteceu alguma coisa. Você vê como é que é, porque a batida por si só não foi muito grave, né? Bem, os materiais você resolve, mas você está na esquina, você tem pessoas ali andando na calçada. Olha ali, o veículo pegou em cheio uma pessoa, ficou ferida gravemente. E essa pedestre aí, esse pedestre dessa mulher, e ela foi para o hospital. Sabe, gente, nós vamos ter que continuar mostrando casos e casos dessa maneira? No final da tarde, o marido dessa vítima informou que ela precisou... Ah, não. Sério? Olha a consequência disso tudo. O marido da vítima informou que ela precisou amputar uma parte da perna por causa desse acidente. O que ela tem desse acidente? Que envolvimento ela tem? Nenhum. É uma pedestre, uma pessoa que estava ali na calçada e, de repente, por uma inconsequência, acaba perdendo a perna, parte da perna. Aí eu pergunto, como é que fica a vida do pedestre que não tinha nada a ver com essa história, gente? O que muda na vida dessa pessoa? Para o resto da vida, né? A consequência que dá. A jovem continua internada na Santa Casa de Franca. Gente, é demais, né?